e eu deixei pensar o povo lá na chácara um pouquinho aí vim caminhar vou gravar aqui para vocês muito né agora que já tá perto já das quatro horas da tarde tá ventando bastante aí eu deixei lá isso é para caminhar um pouquinho pessoal caminhar um pouquinho a pessoa vou mostrando aqui ó a pessoa que esse pedicúca ali é a chácara onde nós estamos aqui ó a chácara todinha a chácara onde nós estamos aqui é de outra pessoa aqui um pouquinho para vocês é isso aí pessoal aí pessoal aqui é a chácara onde nós estamos aqui já é a chácara então pessoal isso aí eu acho que vai fazer um cachorro que ele é pra gente aí Olha só o poltão lá na frente, olha, é isso aí pessoal, ó, Olha só o pé de manga bem carregada na frente, olha aí pessoal, tem uma fera que tá latindo ali, olha, é isso aí pessoal, só um pequeno vídeo aqui pra vocês agora, não vou mais gravar mais pessoal, a gente tá ficando já tarde, né, e a gente tá chegando pessoal já perto das 4 horas e venta bastante nessa hora já, Então você já vê até muito pessoal e tarde já não se fala, né, e é isso aí pessoal, só um pequeno vídeo mostrando aqui para vocês onde nós tá, Então ali tá pessoal, o carro que nós vê, ó, bem ali, é isso aí pessoal, eu tô pessoal conversando com vocês e dando sinal para o menino abrir aqui, para o meu cunhado aqui abrir o portão para eu entrar pessoal, mas estão tirando foto ali pessoal, estão esquecidos, ó, Porque pessoal, eu sou assim, eu chamo uma vez, chamo duas, aí na, três pessoal, eu já não chamo mais, eu já grito, tá entendendo, que eu não tenho paciência, Aí estão pessoal ali, ó, estão bem esquecidos, ó, estão nem ligando, ó, Porque pessoal, eu sou, eu sou tipo assim, sabe, eu chamo duas vezes, três, até quatro, até quatro vezes, hein, Mas quando não, quando não escuta aí eu já grito, aí se eu for aqui pra só gritar vocês vão se assustar comigo, É isso aí pessoal, voltam lá, ó, Oi pessoal, aqui, Está aí pessoal, acho que tá mais, um pouco mais escuro, É isso aí pessoal, E é isso pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, Agora pessoal, foi o que ele viu ele dando esse navado e o portão para mim entrar, ó, Está vendo pessoal, o portão e agora que eu vou entrando gente, Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, olha pessoal, tem essas florzinhas aqui gente, então é muito bonito, ó, Olha, vou mostrar aqui para vocês, olha pessoal, não sei se vocês conhecem, ó, Olha pessoal, tem essas florzinhas aqui, olha, Olha, Muito bonito pessoal, aqui na chácara, olha, Olha, Abre essas daqui, Tem outras aqui pessoal, olha, Agora pessoal, Agora pessoal, o que eu achei interessante, não foi as florzinhas não, sabe gente, O que eu achei interessante, Então, tem uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, olha, Tem essa aqui, Essa aqui pessoal, ó, É isso daqui, ó, Então pessoal, eu vou ali e já volto, Até o próximo vídeo, meu povo, Até o próximo vídeo, meu povo.